Aconteceu nesta quarta-feira, aqui no Auditório da Prefeitura, em Buritiz, uma reunião com agricultores, políticos e imprensas do segmento agrícola para discutirem sobre o assunto estiagem que impacta o município de Buritiz e toda a região. Mais Buritiz é um oferecimento. Ótica Vemos, Postos Montrelato, Drogaria Nossa Senhora Aparecida e Virtual Celulares. Representantes da EMATER, Defesa Civil, empresas do segmento agrícola, agricultores, lideranças políticas e a comunidade buritizense participaram do encontro no Auditório da Prefeitura para tratar sobre os efeitos da estiagem na região, que tem causado prejuízos à agricultura e à pecuária. Na ocasião, foi apresentado um panorama do impacto que a longa estiagem tem causado no município. O prefeito de Buritiz, Dr. Ken Soares, diante dos números apresentados e pela dificuldade que o município está enfrentando, disse que publicará um decreto declarando o estado de calamidade pública no município, com a expectativa de que o estado e até mesmo o governo federal possa apresentar um pacote de medidas para ajudar a atenuar os impactos da falta de chuvas. E juntamente com o município de Buritiz, para tratarmos sobre o assunto da escassez hídrica aqui na região do noroeste de Minas, que assola também o município de Buritiz. Hoje a gente apresentará aos servidores municipais, bem como aos produtores rurais, algumas orientações para o enfrentamento desse prolongamento da estiagem aqui na nossa região. Mas a perca já aconteceu. Agora, como vai ser a safrinha? Então tem muita gente já dessecando soja e plantando já a safrinha, muita gente passando a niveladora, perdendo tudo. É um investimento alto e alguns, ou até muitos, nem tem seguro agrícola. E o que vai acontecer? A perca é muito grande. Realmente o nosso município hoje está numa situação de calamidade. Muito pouca chuva, entendeu? Vários produtores já perdeu a plantação, tanto o grande produtor como o da agricultura familiar. Hoje tem vários assentamentos que nem água está tendo aí, entendeu? A perca vai ser muito grande. Infelizmente é uma situação que não tem muito o que a gente fazer, que é essa questão de clima. Nós, assim como a maioria aqui dos produtores rurais, já tivemos perdas bem significativas do plantio. Só para você ter uma ideia, 30 hectares que nós plantamos, perdeu 100%. A maioria das lavouras aqui hoje tem perda acima de 30%. Muitas chegando mesmo a 100%, como é o nosso caso. Lá em 2024, o balancete vai ser uma coisa muito difícil. A queda para os produtores vai ser muito grande. E a pecuária, a mesma coisa. A pecuária, hoje nós não temos pasto. A pastagem não tem mais porque acabou. Ela não nasceu mais. O gado veio de uma seca violenta. Como não choveu, agora a alimentação do município acabou. Nós não temos cana, nós não temos mais silagem. Não tem mais porque já acabou. Agora o que vai acontecer? Se não chover nesses 20, 30 dias agora, eu não sei nem o que nós vamos fazer com o gado. Nós já estamos com o decreto de estado de situação de emergência já pronto. Mas também, concomitantemente, agora está tendo uma reunião estadual também da Defesa Civil. No qual a gente já se pronunciou para o Edsley que nós queremos aderir a essa situação de emergência já do estado de Minas Gerais para que o nosso município já alcance algum passo a mais para depois a gente procurar o reconhecimento da situação de emergência a nível nacional para que a gente possa ter direito aos créditos, né? As atuações que tanto o estado quanto o governo federal vão auxiliar os municípios que estão nessa situação de emergência. As ocorrências de precipitações chuvosas em Buritiza em dezembro de 2023 estão muito abaixo do que no mesmo período dos anos anteriores. Até a publicação desta matéria, no mês foram registrados 76 milímetros de chuva, número muito inferior ao mesmo período do ano passado, quando no acumulado do mês choveu 261 milímetros. Se comparado a 2021, a diferença é muito acentuada. Dezembro de 2021 foi um dos anos mais chuvosos da história de Buritiz, com impressionantes 477 milímetros. No ano, depois de décadas, o nível do rio Urucuia subiu a ponto de sair do seu curso natural.